Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys Para mais um vídeo de Testando Jogos Estreios Sim, Peter, que eu adoro, Peter O amigo da onça está aqui comigo, vocês já sabem E hoje nós vamos brincar de, é, dentista Num consultório com crianças que não escovam os dentes, certo amigo da onça? Peter, eu vou levar meus primos Os seus primos? É, meus primos pra cuidar das bocas deles E você vai ser o dentista Ai meu Deus, tá bom, então vamos jogar Peter, então eles aí, crianças lindas, boazinhas, Peter Essa loirinha é a Maria das Dores Ah, e tá, muito prazer, Maria das Dores Olha a bochechinha dele, tá inchado, é o Sofrêncio Sofrêncio, sim E essa daqui, Peter, do ladinho, é a Socorro É a Socorro, ah tá, então eu vou cuidar do dente do Sofrêncio então, tá? Porque tá inchadinho o Sofrêncio? É, tá parecendo que ele tá com problema aqui, né? Então vai lá, Sofrêncio, não dá trabalho pro doutor, hein? Meu Deus, amigo da onça O quê? Tá bonito? Você, como o primo mais velho, tinha que dizer que ele precisa escovar os dentes todos os dias após cada refeição Precisa, Peter É claro que precisa Tem umas coisas que eu acho que é as ignorâncias Como assim? Peter, se você lava a boca, pra que você lava a boca se você vai depois comer de novo? Ah, amigo da onça, como assim? Precisa fazer higiene bucal toda a refeição, sabe por quê? É Porque se não acontece isso, fica desse jeito Ó, aqui tem resto de comida, aqui tem resto de doce Aqui os bichinhos já fizeram buraquinhos Aqui tem um monte de bactéria Aqui, ó, ó, tá vendo isso? Tá vendo isso? Daqui é tudo bactéria Ah, amigo da onça O que é, Peter? É muito errado, ó Não escovar os dentes toda vez a cada refeição Não, mas veja o lado bom da coisa Não tem Tem, eu vou descobrir tudo o que ele comeu no último mês Ah, e qual é o lado bom de saber o que o seu primo comeu e não vai dividir com você? Mas se ele comeu alguma Ó, você quer que eu arranque essa meleca aqui e dê pra você comer agora? Não, mas se ele comeu alguma bala minha, agora eu vou saber Ah, credo, amigo da onça Agora eu vou pegar isso Agora eu vou pegar Porque andar lá, abrindo os sacos de biscoito meu lá em casa, eu vou descobrir qual dos três Ah, então tá bom, enquanto você descobre, eu vou aqui salvar a vida do seu primo Porque olha só o tratamento que eu vou ter que fazer nele, olha só, coitado, ele tá sofrendo mesmo Eu vou sofrensinho ele, Peter Ó, agora eu vou ter que pegar essa ferramenta aqui, ó Pra remover todo o resto de comida, bala, chiclete Desse é o recheio do meu biscoito, Peter Como é que eu vou saber? Ele comeu isso daqui eu acho que já faz um mês Olha só o negócio, já tá até ficando estragado aqui Eu fico doido, eu fico doido quando abro meus biscoitos e como escondido, Peter Agora eu vou tirar mais essa meleca verde aqui Tá difícil, viu, tá bem grudada as coisas no dente dele Essa eu achava que era enfeite Ah, é, enfeite Quem é que enfeita o dente? Sabe o que é enfeite o dente? É ele ser limpo, sem sujeira Isso que enfeita o dente Deixa eu tirar essa aqui também Tem como brigadeirinho, Peter Brigadeiro azul? É, mas quando tem aquele granuladinho colorido Olha, Peter Nossa, amigão Você não acha que fica bonito? Ah, lindo, lindo Sorrir pra pessoa assim Ah, sim, claro Pronto, já tirei aqui Vou até ligar a luz aqui pra conseguir enxergar melhor Será que faz alguma diferença? Aí, pronto, melhorou aqui Daí agora com essa ferramenta aqui, ó Eu vou ter que tirar todo o tártaro Isso daqui é placa de tártaro que tá no dente dele Olha isso Peter Olha isso Tô tirando aqui E mais esse aqui Agora Nossa, tem muito ainda Aqui também E mais aqui Pronto Vou desligar agora a luz Já me ajudou Peter, ele é conhecido na escola como sofrência do bafo Será que tem alguma coisa a ver? Ah, não Imagina Tem nada não, amigo da nossa Pressão sua Agora Com essa lupa aqui Eu vou ver todos os dentes que estão Quebrados Eles estão assim, ó Precisando de reparo Tá vendo? Esse aparelho aqui, ó Serve pra eu encontrar eles Porque aparentemente Tem alguns dentes que estão bons Mas não estão não, ó Ó Tudo precisa daqui, ó Pra gente consertar Agora eu vou pegar esse aqui Ih, esse daqui Ah, tem gente que tem arrepio Por causa do barulhinho dessa máquina Sabia, amigo da nossa? Ô, Peter O quê? Eu tinha uma vizinha Que ela vivia na boca dos outros Como assim? Ela era o quê? Um dente? Não, o nome dela é Karen Ah, amigo da nossa Na sua E dos seus primos Com certeza, né? Ela vivia na boca dos outros, Peter Entendi, amigo da nossa Você tem medo de dentista? Peter Eu disse que ele não tá trabalhando na minha boca Eu não tenho medo dele Ah, então vai ser Vai ser o próximo, então Porque assim É quando ele tá cuidando do seu fencinho Tá, eu gosto Mas se ele vier virar esse aparelho pra mim Eu não gosto, Peter Ah, entendi, amigo da nossa Então se for na boca do outro Você não vê problema Se for na sua Peter Se você ver a Karen Aí na boca dele Você fala com ela Eu preciso falar com ela Nossa, ela não tá aqui Apesar do nome ser parecido É Carie Que é o do dente Quando não trata a Karen É só o nome de pessoa, amigo da nossa Olha que as Karens Que estiverem assistindo esse vídeo Vão ficar bravas com você, amigo da nossa Eu falei nada Falou sim Falou sim Tá, e todo mundo ouviu Ó, tô passando agora Peter, esses amarelos não mexem não Que eu acho bonito Isso, vou arrancar o dele e pôr no seu Vou fazer uma dentadura de dente amarelo Pra você, amigo da nossa Já que você acha tão lindo Eu vou fazer pra você Coitado dele Tô ajudando ele Você só tá me atrapalhando Peter, eu tenho certeza que ele comeu o feijão Não comeu o feijão Aquela ali, tá o feijão No dentro dele Depois que ele fechar a boca E puder te responder Você pergunta pra ele Em vez de perguntar pra mim, amigo da nossa Ó, vou pegar agora A escovinha Coitado dele Que dó que eu tô dele Olha isso Mas você tá achando que tá pestando Claro Claro, pior do que tá Não pode ficar, né Não é muito trabalho, não, Peter Amigo da nossa, vai valer a pena Sabe por quê? Porque ele vai sair daqui Com toda a instrução Que ele precisa escovar os dentes Toda a refeição Já almoçou? Vá lá e escova o dente Já tomou o café da manhã? Corre lá e escova o dente Entendeu? Ah, eu jantei Corre e escova o dente Ah, comi um biscoito No meio da tarde Corre e escova o dente Pra dormir, precisa, Peter? Claro, amigo da nossa Claro que precisa Você vai fazer um jantar E você vai dormir com um monte De resto de comida No seu dente Preso Pra quê? Não dá trabalho, né, Peter? Não dá trabalho nenhum Trabalho eu tô tendo aqui, ó Pra resgatar os dentes dele Aqui, ó Dessa poluição de doces E outras coisas E isso daqui Que tá dando trabalho Cuidar todo dia Não dá trabalho, não E pronto Tem mais um aqui Nossa, tem uns Que estão difíceis de tirar Em misericórdia Pera aí Que tem mais esse aqui Amigo da nossa Quantas vezes você escova os dentes Por dia, hein? Peter É... Não vale mentir Tá bom É... Nenhuma Como que você não escova o dente, amigo da nossa? Peter, eu só quando eu acho assim que precisa Ah, e quando é que você acha que precisa? Ah, eu não sei, Peter Eu não sei Eu quando eu olho assim Que eu acho que tá bonito Eu falo Ah, não precisa Ah, amigo da nossa Por favor, vai E você que tinha que dar o exemplo Pros seus primos Por isso que eles estão com o dente desse jeito Oi, pera aí Deixa eu tirar aqui Mais um pouquinho aqui Agora tô tirando mais esses Ai, tá ficando quase pronto Olha, Peter Agora não tem jeito Esses daqui estão podres Eu vou precisar Podre Tirar eles Esse aqui vai ficar com buraco Aê, consegui tirar um Ufa Peter, ele chorou Ah, amigo da nossa Eu tô achando que sim, né? Não deve ser muito bom arrancar um dente Pera aí Me ajuda a escolher agora Qual que vai ser substituído? Acho que esse aqui, né? Deixa aí, Peter Então, pera aí Vamos colocar ele ali no lugar Tem que substituir Olha só Uma criança tão nova Precisa substituir dente Por falta de cuidado, amigo da nossa Você acha que se deixasse o buraco Não era melhor? Porque a língua dele ia ficar refrescante? Porque o vento entrava direto? Não, amigo da nossa Eu acho que nada é melhor Do que arrancar um dente Sabe o que é melhor? Cuidado o dente Pra não precisar arrancar ele, amigo da nossa Eu acho assim Quando você quisesse assim Puxar seu ar Se não tem dente Já entra o vento Ah, entendi Então tá Então deixa todos os seus carinhas assim Aí você arranca todos E fica aí com uma ventilação na sua boca Entendeu? Já que você gosta tanto Não ia ser bom? Não ia funcionar, Peter? Não Arranca o outro, Peter Pronto Agora sim Vamos escolher Ah, é esse daqui mesmo, né? Pra manter aqui O padrão dos dentes dele Você botasse um de vampiro assim Pra ele ficar mais amedronado? Ó, quando for você aqui na mesa Daí a gente põe em você, tá, amigo da nossa? Nunca vi Meu Deus Isso porque é seu primo, hein? Nossa Agora, ó Vou tirar toda a aguinha, né? Que a gente tinha colocado Pra começar aqui o tratamento Vamos tirar aqui Só pra esse negocinho que sai água Ah, sei Você toma Claro que não, amigo da nossa Isso daqui é só pra fazer o tratamento dos dentes Aí eu acho que agora ele tá pronto Tá bom, sorriso, Peter Aê Deu certo Nossa, recuperamos um sorriso muito danificado, hein? Aê Olha só como o sorriso do Sofrêncio ficou bonito, amigo da onça É, tem, mas eu... Olha, pra falar a verdade Eu acho que você acabou com o sucesso dele na escola Por quê, amigo da onça? Porque ele era Ele era o Sofrêncio Bafo E agora? Agora? Ninguém vai reconhecer mais Agora ele tá saudável Que é muito melhor do que ser o Bafo Amitonça, tem muito mais crianças precisando da nossa ajuda Mas vamos deixar pro próximo gameplay Sim, vamos ver quem quer sentar aqui na nossa cadeira Beleza, então Olha, agora eu vou falar uma coisa Quem não deixar like nesse vídeo, Peter A boca vai ficar com mais micróbios, proteínas e sais minerais do que aquele lá Então, deixa o like e não esqueça de escovar sempre o dente após cada refeição Beleza? Combinado? Então, nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo da onça Tchau, pessoal